E aí galera, beleza? De nata com vocês com mais um vídeo e esse vídeo do que? Do que? Do que? Do que? Do que? De GTA V Online, estamos aqui galera para uma corrida mega no maníaca, uma corrida de velocidade, essa corrida a gente chegou a fazer com o Bond, com o Bond das Mintos, com o Datão e o Bião, e o Merceno, acho que só não estava o Michael Kod, só que tem um problema aí na minha gravação, ficou o áudio do jogo atrasado e não tinha quem fazia sincronizar, velho, então estou jogando aqui separado para poder gravar porque é corrida de mega rampa e essas corridas são sensacionais, mano, é difícil achar, mas quando acha, quando acha, vai, 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 vai. Pega porra, pegou e passou, velho, pegou e passou, o cara orienta a Adder, por isso que eu estou de Adder aqui, o criador orienta, que é como a corrida de velocidade, ela sobressai bastante aí, porque é um carro veloz para caramba, né? Então vamos que vamos, mano, estou aqui em primeiro, mas é uma corrida cara, velho, eu joguei ela, ela é troll pra cacete, velho, é troll pra cacete, ó, tipo aqui, ó, você tem que tentar fazer as, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Porque ela é troll, é uma corrida de mega rampa e dependendo da velocidade que você está, você passa, dependendo da velocidade que você está, você não passa, você não chega, aí, mano, os caras piram, os caras ficam loucos, velho, mas pelo menos segura, sai, 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 acelerar, deixa eu deixar a câmera mais longe, apesar que a câmera mais longe é mais pra, pra wallride e espiral, velho, mas beleza, vamos que vem, sai, sai, tia, só eu macho, sangrou, sangrou meu, sangrou, vai ver foda, vai, 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 vixi, mano, aqui é outro bagulho troll, outro bagulho troll, você pode correr o risco de passar, que é o que vai acontecer agora, ó, tá vendo? Porra, mano, esse é o problema, esse é o problema dessa corrida, cara, se você vir muito, provavelmente vai ter, ó lá, já tem dois aqui, ó, se você vir, ó, se o cara passou, velho, você acredita, ó lá, ele está sumindo já, se você vir muito na bota, você corre o risco de não chegar, se você, bom, aqui vai chegar, aqui vai chegar, ó lá, é um bagulho bem balanceado mesmo, mano, estou em segundos, você vê que um vacilinho foi suficiente pra, pro cara já me passar e sumir e os outros travar, mano, é uma corrida que você pode tanto travar quanto triunfar, mano, não vou triunfar, eu vou triunfar, vamos triunfar, vamos triunfar, vamos, 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 tem uma pomba subiana aqui, vocês viram aí, galera, que eu tava gravando de madrugada, tinha um grilo maldito, cara, do lado do meu quarto aqui, fazendo muito barulho, atrapalhava demais na gravação, eu consegui pegar ele aí, teve uma galera que ficou triste aí, porque eu, que eu passei a faca no grilo, mas fazer o que, galera, é a gravação, cara, tô gravando aqui, velho, se não fosse eu, seria uma aranha, um outro inseto, inseto, queria devorá-lo, eu não devorei ele, não, mas, é foda, mano, a gente que grava aí, tem que, o máximo, e deixar um vídeo bem lisinho pra vocês, tá legal que a concorrência aí é grande no YouTube, né, é muito grande, uns já estão aí já há algum tempo, outros estão chegando agora, galera, então, a gente tem que sempre manter um padrão, né, velho, e sempre melhorar, vamos acelerar, vamos acelerar, que tem um doido aqui atrás, e o outro, mano, vou, eita, caralho, ó, 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 eu acho que eu tô muito rápido, quer ver, vai passar, ó lá, tá vendo, esse é o problema, ai, pega, pegou, caramba, pelo menos pegou, agora tá no chão, se tiver, não, não, não tá, não tá no chão, que já deu pra ver ali, que não tá no chão, então, você viu, galera, é muito louca, cara, joga com seus amigos aí, adiciona ela, eu não sei se ela funciona aí pro PS3, eu vou olhar na descrição, eu vou olhar direitinho lá se funciona, se funcionar, vai tá, vai tá no, sempre eu deixo nos vídeos, né, o, na descrição do vídeo, pra qual plataforma as corridas funcionam, né, então, se funcionar, vai tá, não, não, não passa não, ô, boa, Adler, ó, os caras já tão, já tão aqui, mano, já tão aqui, já tão aqui, Plaina, Plaina, filha, ah, não, cara, porra, mano, tá vendo, cara, por causa de um vacilo ali, ó, hum, não tinha muita velocidade, agora vai chegar, agora vai chegar, agora vai chegar, vai chegar, vai chegar, aí, deu ré, deu ré, isso, vai ficar um vídeo lindo aqui, aí, beleza, sem ninguém atrapalhar, sem nenhum barulho, beleza, aí vamos, ixi, já tô em quarto já, mano, já tô em quarto, o bagulho já ficou louco, já, o bagulho já ficou louco, já me passaram aí, por causa de, você vê, você ramelou, lascou, lascou, mano, corrida de velocidade é assim, mas beleza, mano, vamos rampar aqui, vamos cair, cair na ponte, cair na ponte, só não passa, né, se passar, lasca tudo, beleza, já tô em terceiro de novo, alguém deve ter algum problema, probleminha, vai, vamos rampar aqui, vamos rampar lindo, rampar lindo, aí, mano, cai, 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 cai em cima, cai em cima, cai em cima, ah, era só, cara, pra pegar ali e acelerar e ir embora, mano, ah, o irmão fez a mesma coisa, aí ele vai bater em mim, mano, aí beleza, velho, não tem problema, isso não vai atrapalhar, segurou, 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 segou, hum, nossa, caraca, mano, cara, eu achei que ia bater naquela bagaça daquela, do, do alambrado, mano, eu achei que ia bater, acredito, do bater, então, vamos, 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 vamos acelerar aqui que eu tô em segundo, quem tá, hein, Rafael e Roberto, tudo com R, vamos lá, segunda volta, hein, galera, segunda volta, seis minutos pra fazer uma volta, acredita, e tipo, não foi muito ramelado, não, velho, foi até legal, primeira volta, olha os caras rampando lá, vamos ver a segunda, como é que vai ser, né, nossa, cara, achei que ia rodar, segura, conserta, conserta a Adler, vamos lá que os caras tão ali, vamos entrar direitinho, a milhão, que senão não chega, aí, rampou aqui no meio, foi, 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 beleza, beleza, dá uma rézinha aqui, porque senão, ai, mano, o que que eu fiz, cara, acelerou, aí, aí, cai direito, cai direito, cai direito, cai direito, o cara já caiu bem lá, mano, o cara caiu bem, ele caiu bem, já caiu ali, ali na frente, achei que eu tive que rampar torto, né, o problema foi esse, virou, 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 mano, tem uns caras que tão tendo problema, velho, na corrida, porque é, eu tô falando pra você, é embaçada, cara, ela é embaçada, é, eu não costumo jogar a corrida duas vezes, galera, tipo, jogar e depois conhecer a corrida e gravar, eu gosto de jogar a corrida do estilo, é, que se lasque, mano, tipo, o inscrito não conhece, hum, beleza, beleza, eu peguei, eu achei que não ia pegar, mano, até, falei que não ia pegar, achei que não ia pegar, eu gosto de jogar assim, tipo, tá ruim pra mim, tá ruim pro inscrito, tá ligado, apesar que tem inscrito que, passa o dia inteiro jogando e já, tá ligado, já vai, não, 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 é foda ganhar dos caras, mas eu gosto de jogar assim, uma vez só, mano, se for jogar duas vezes numa live, jogando sem compromisso, mas como eu disse pra vocês aí, que a galera tá tendo problema, é que quando a gente tava gravando, mano, eu ramelei a corrida inteirinha, cara, inteira, vocês não tem ideia de como eu ramelei na corrida, e eu consegui chegar em segundo, cara, porque a corrida é embaçada, velho, primeira volta foi um lixo, eu fui do, você assistiu o vídeo do Dato, você vai ver lá eu falando, eu vou tomar INC, eu vou tomar INC, eu vou tomar INC, eu vou tomar INC, e eu vou tomar INC, alá, alá, velho, ai, não me medido, velho, ali é foda, mano, ali é foda, você vê que o cara teve problema, aqui é muito ruim, mano, você pode passar, não enxergar, é muito complicado, vai, 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 não passa não, não passa não, pelo amor de Deus, ai já tô em segundo, o cara não conseguiu passar, o cara não conseguiu passar não, cara, tô em segundo, tô em segundo, então a ramelei a corrida inteirinha, cara, falou assim, não, eu vou tomar INC, velho, eu vou tomar INC, quando eu fui ver, eu cheguei em segundo, mano, porque essas rampas aí são muito troll, cara, sou muito trozo, está muito rápido, não chega, fodinha, fodinha, provavelmente eu desliguei vácuo, desliguei ajuda aqui também, mano, olha lá, os caras estão se explodindo, então tá, tá num hard, hiper fucking hard, mano, vamos lá nessa rampa aqui, rampou, vamos rampar, vamos tentar rampar direito, foi, 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 passou, passou pra gente economizar um, aê, mano, se caísse toda, toda vez assim, assim, uma maravilha, né, pegou aqui, pegou aqui, virou, mano, vai ser foda pegar o primeiro, eu acho que isso é impossível pegar o primeiro, cara, o cara sumiu aí, mano, só se ele, tipo, dá, 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 dá tempo pra ele ramelar a corrida aí, dá tempo pra ele ramelar, ele errar e aí eu não vou chegar nele ainda, mano, talvez sim, né, vai lá, vamos rampar aqui, aqui é um caso sério, mano, não, não entra na frente, aqui é um caso sério que você corre o risco de passar do bagulho, tipo assim, ó, mas eu, pegou, 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 você passou, mas pegou, só não explode porque senão perde tempo, beleza, vamos pra aqui, vamos rampar direitinho aqui, isso, lindo, vamos pegar ali, pegou, 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 eita, porra, é um, vamos, vamos, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, empilou, 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 já restaura, já restaura, já restaura, beleza, vamos, vamos dar uma rezinha aqui, não, irmão, olha, cara, caralho, o cara já meio que pegou, já, viu, sai, 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 irmão, só vai me atrapalhar, cai, ô, louco, valeu, valeu, o bagulhinho me ajudou, o bagulhinho me ajudou, o negócio, tipo, deu uma, na traseira da minha Adder, velho, e ela, consertou, vamos lá, vamos lá, moleque, pega, 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 o cara tá lá no final, quase, mano, o maluco tá que nem louco atrás de mim aqui, ó, se eu ramelar, ele vai, ele me passa, ai, caralho, se eu for falar, se eu for falar, passa, 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 pô, não, velho, mano, não vai chegar, cara, não vai chegar, não adianta nem o rampar, ah, não, mano, não vai chegar, mano, ali eu tô ligado, que porra, pouquinho que eu rampei errado ali, vai, terceiro lugar, tá bom, vai, tem uns mano aí que tá tendo um, porra, bateu na quina do alambrado, velho, porque se passasse ali cacoizando, pelo menos ia dar uma chance, né, mas beleza, beleza, corrida sensacional, moleque, vamos lá pra aqui, foi, dá um medo de bater ali na quina, tá vindo um ali, mano, não sei se é a primeira volta, se é a última volta dele, então, galera, tá aí, espero que vocês tenham gostado aí, se gostou, já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal pra mais vídeos, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir, até uma próxima e falou!